Vamos lá, quantas fotos eu devo vender, quantas fotos eu devo entregar para o cliente Antes de começar o vídeo, se você ainda não se inscreveu no workshop Ensaios Infinitos Vou deixar o link aqui na descrição Esse workshop é gratuito, vai acontecer dos dias 11 a 14 de abril E eu vou te ensinar como você ter sempre ensaios na tua agenda Clica no link da descrição e faz sua inscrição gratuita Bom, quantas fotos eu devo entregar para o meu cliente Quando a gente está começando na fotografia, a gente não tem essa noção Então o que a gente faz? A gente pesquisa com alguns concorrentes e copia lá os mesmos planos dele Normalmente são 3 pacotes, um pacote com menos fotos, outro com mais fotos E o pacote top lá que vem álbum, essas coisas todas Cara, mas a verdade é que isso não se aplica para todo mundo, não se aplica a todos os nichos E esse lance de 3 pacotes se encaixa muito bem para casamentos Agora, para ensaios existem formas muito mais eficientes e que vão te dar muito mais lucro no final das contas Vamos lá, por que a galera utiliza essa estratégia de 3 pacotes? Eles colocam o pacote isca, que é o pacote de entrada, para a pessoa se sentir atraída pelo preço Tem o pacote intermediário, que já é um pacote mais custo-benefício E o pacote top para valorizar e ancorar os pacotes anteriores E isso funciona muito bem em fotografia de casamento, por quê? Porque em fotografia de casamento você entrega todas as fotos Não existe esse lance de entregar 100 fotos, 50 fotos de casamento, 200 fotos de casamento Não, você vai contar uma história, você vai registrar um momento e vai entregar todas as fotos para o seu cliente Então no casamento funciona muito bem, por quê? O pacote de entrada normalmente são as fotos digitais O pacote intermediário, as fotos digitais mais um álbum E o pacote top pode ser todas as fotos digitais, um álbum maior do que o pacote intermediário Você pode também colocar mini álbuns Você pode colocar outras coisas que agreguem valor para o pacote mais top Então realmente, para casamento, essa estratégia de 3 pacotes funciona muito bem Agora, para ensaios não funciona, por que que não funciona? Porque essa estratégia de 3 pacotes, com a quantidade de fotos fechadas para ensaio Tiram a possibilidade do cliente comprar fotos extras Ou não estimulam eles a comprar fotos extras E muitos fotógrafos fazem da seguinte forma Faz um pacote, por exemplo, de 50 fotos O fotógrafo escolhe as 50 fotos e entrega para o cliente E esse tempo que você perde escolhendo as fotos é um tempo muito precioso Então o que é que eu faço aqui e também indico para os meus alunos fazerem É trabalhar com um pacote único E desse pacote único, o cliente pode ir adicionando fotos Quem nunca mandou o orçamento para um cliente, por exemplo, de um mínimo 50 fotos E o cliente, não, era coisa simples, queria só 10 fotos Aí o que é que o fotógrafo faz? Ah, vou criar um pacote de 10 fotos Sendo que no fundo, no fundo, no fundo, o cliente não queria só as 10 fotos Ele queria pagar menos E não tem nada de errado você ter um pacote de 10 fotos, tá? Não tem nada errado nisso No meu caso aqui, eu trabalho com 30 fotos Então é um pacote único com 30 fotos O cliente vai lá, faz o ensaio, ele escolhe as fotos Eu não vou perder meu tempo escolhendo fotos Ele escolhe se vai querer fotos adicionais ou não O que é que acontece? Muita gente coloca lá um valor fixo, pacote único E saiu R$1.000, sem fotos editadas Isso tira a possibilidade de o cliente contratar mais fotos Vamos supor que o cliente goste mais do que sem fotos Ele queira levar todas as fotos do ensaio ou 150 fotos Cara, você tá tirando essa possibilidade dele E você entregar 100 fotos assim de primeira É mais difícil do cliente fechar O valor inicial, ele tem que ser bem atrativo pro cliente E a quantidade de fotos não pode ser muita Que vai te dar muito trabalho Também não pode ser pouca a ponto do cliente não se interessar Então 30 fotos foi o número que eu cheguei aqui na minha região Com o valor que eu cobro Na sua região pode ser 50 fotos Pode ser 10 fotos, pode ser 20 fotos Então o lance é você testar E pra chegar nesse número de 30 fotos Eu fiz um teste AB A cada 10 pessoas que me pediam orçamento 5 eu mandava um orçamento com 50 fotos E as outras 5 mandavam um orçamento com 30 fotos Lógico que com valores diferentes Não era o mesmo valor Então eu percebi que o valor de 30 fotos Era mais atrativo e mais pessoas fechavam Então foi esse número que eu cheguei na minha região No meu nicho E também com o valor que eu cobro E eu recomendo que você teste Não só coloque esse valor de 30 fotos Muitos alunos meus também fazem esse pacote de 30 fotos E dá bastante certo Mas eu recomendo que você teste Testa com 30 fotos Testa com 20 fotos Testa com 50 fotos Você tem que achar ali o número ideal Com o valor que você cobra Com o trabalho que você vai ter Editando essas fotos E também com a sua rotina Vamos supor que você tem 6 ensaios por semana Cara, você vai entregar pacote de 100 fotos Para cada cliente Será que vai dar para você editar E entregar essas fotos em dia? Então você tem que fazer essa análise E escolher a quantidade de fotos Que você deve vender E entregar para o seu cliente Se você gostou E quer aprender mais Sobre essa área de vendas Sobre fechar ensaio Eu vou deixar aqui o link Na descrição do workshop Ensaio Infinitos Dos dias 11 a 14 de abril Clica lá que é gratuito Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo